O que é graça? Gente, o nome da pregação de hoje é O que é graça? Romanos capítulo 15. Eu quero falar sobre o que é graça e como entender isso é fundamental para o nosso trabalho e também para a nossa alegria. Vamos lá. Então, eu vou tentar mostrar para vocês hoje como que, por exemplo, entender a graça foi a cura, não gosto de usar cura, vai, não, outra palavra. Entender a graça foi a maneira divina de me livrar de um período profundo de angústia. Como que a graça, ter o entendimento da graça é fundamental para determinar inclusive a nossa felicidade. Então, vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 14. Aqui Paulo está dando explicações sobre o seu agir em relação à igreja de Roma e, no meio disso que parece algo tão simples, em como Paulo se relaciona com os irmãos, como Paulo organiza o seu trabalho, as decisões de Paulo, algo que parece tão simples e rotineiro. Nisso aqui a gente tem riquezas preciosíssimas. Vamos lá. Romanos 5, 14. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade, plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Mas, em parte, vos escrevo, mais francamente, para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus, para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Portanto, tenho um motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas pertinentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios em palavra e ação, pelo poder de sinais e prodígios no poder do Espírito Santo, de modo que, desde Jerusalém em arredores até o Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. Deste modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Até aí. No verso 14 ao verso 20, Paulo está explicando o seu trabalho e ele está mostrando que o trabalho dele é feito pela graça. E eu vou explicar hoje para vocês o que é isso. O que é graça? O que é graça? Que Paulo menciona várias vezes aqui. Graça é o trabalhar de Deus. Graça é o presente que Deus dá àquele que não merece. Graça está em oposição ao agir humano. Graça está em oposição ao mérito humano. Está em oposição as obras dos homens. Aqui Paulo explica seu trabalho e mostra que seu trabalho é feito por meio da graça. Veja, por exemplo, aqui em Efésios 2.8, essa explicação, essa definição do que é graça, que está em oposição. Graça está em oposição às obras. As obras humanas. Efésios 2.8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo está mostrando que há dois caminhos de salvação. Primeiro, pela graça. Segundo, pelas obras. Pela graça é tendo fé nos feitos de Cristo. O outro caminho de salvação é o homem fazendo as suas obras. E, obviamente, nenhum homem consegue ter obras perfeitas. Por isso, esse outro caminho aqui é falso. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Mas está vendo como Paulo define graça? Graça é o oposto de obra humana, daquilo que o homem faz. Mais uma vez, Romanos 11. E se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, graça não é graça. Então, por meio das comparações que Paulo fala, a gente vai entendendo o que é graça. Se é graça, não é pelas obras. Ou seja, o homem, se cumprir toda a lei, ele será salvo. Mas a Bíblia declara que nenhum homem jamais cumpriu a lei. Então, qual é o caminho para o homem ser salvo? Pela graça. A graça é o favor e merecido de Deus. É Deus dando a salvação a quem não merece. São todos os homens. Nenhum homem jamais mereceu coisa alguma. Então, quando Deus salva um homem é pela graça. Querendo dizer que Cristo fez, Cristo foi fiel, Cristo foi sem pecado, ele nos substituiu e por isso, com base nos feitos de Cristo, nós somos salvos. Esse é o dogma. Essa é a doutrina. Então, vamos lá. Primeiro, graça é o presente de Deus. Paulo está dizendo que algumas coisas foram concedidas a ele. Ele recebeu de graça, pela graça. E o que é? Ele continua. Verso 16, para ser um servo de Cristo Jesus. Paulo então diz que o fato de Paulo ser um pastor, de Paulo ser um pregador, é graça. Paulo não merecia ser pregador. Paulo não merecia ser servo de Cristo Jesus, mas ele recebeu de graça. Ele recebeu pela graça. Veja um outro exemplo disso lá em Romanos 4. Paulo fala de dois trabalhadores aqui. Veja o que ele diz. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Há dois trabalhadores aqui. Um trabalhou o mês inteiro. Se a pessoa trabalha o mês inteiro, no final ela recebe. Isso é justo. Isso é justiça. Justiça é que as pessoas colham aquilo que plantaram. Mas aí Paulo diz o seguinte. Mas e o homem que não trabalhou? Chega no fim do mês e não trabalhou um dia sequer. E mesmo assim quer receber. Quem é esse homem? Esse é o cristão. Esse é o cristão. O cristão não tem obras o suficiente para receber nada de Jesus Cristo. Nenhum homem em toda a história humana jamais pode chegar no fim do mês e falar, Senhor, dê-me minha salvação, porque eu sou digno, eu trabalhei, eu fiz por ela. Eu fiz. Eu mereço. Nenhum homem. Por isso Paulo diz, aquele que reconhece que mesmo que trabalhasse, ele entende que o seu trabalho é insuficiente, é imperfeito, não é digno de receber o salário, que aqui no caso é a salvação. O crente tem essa percepção. Ele sabe que ele não é digno. Ele sabe disso. Ele sabe que ele mentiu, que ele matou, que ele enganou. Sim, porque a Bíblia declara que quando você chama o seu irmão de tolo, você já está enquadrado no crime de homicídio. O cristão sabe que ele não fez coisas piores pela graça, porque Deus de maneira miraculosa o privou, o protegeu e o livrou de obras ainda piores. O crente entende isso. Por isso o crente chega no final do mês, sem ter feito nada e diz, eu quero, porque eu creio. Eu creio que Cristo trabalhou por mim. Ele fez o meu serviço em todo o mês. Essa é a doutrina da salvação. Não existe em nenhuma religião do mundo. Nenhuma religião do mundo promete salvar pecador. Nenhuma religião do mundo aponta o dedo para um bandido, lembra do ladrão na cruz? Para um bandido que agora há pouco estava blasfemando contra Cristo. Em nenhuma religião do mundo você vai ver isso. Jesus olha para esse bandido, para esse criminoso, réu de morte e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não existe em lugar algum, não existe em nenhuma religião. Isso só existe na fé cristã, na genuína fé cristã. Porque na falsa fé cristã, nos falsos cristianismos que existem por aí, ninguém é salvo assim, de graça, sem ter feito nada e no final simplesmente por dizer, eu vim aqui receber a minha parte. Mas o que você fez? Eu não fiz, mas o meu Senhor fez. E eu estou em Cristo Jesus e a Bíblia declara que todo aquele que nele crê recebe os feitos de Cristo Jesus. O que Cristo fez é transferido a nós, por meio da cruz? Essa é a doutrina. Essa é a doutrina. Tudo que temos então é graça, tudo mesmo. A salvação, o ar que respiramos, tudo é graça. Por exemplo, Jesus Cristo disse que ele faz cair a sua chuva sobre maus e bons. O que ele quer dizer com isso? Ele faz cair a sua chuva sobre maus e bons. Até os homens que não merecem recebem a chuva, os ímpios, eles recebem inúmeras e inúmeras graças. Eles não mereceriam, não mereceriam que a chuva caísse sobre a horta deles. Mas Deus diz, eu derramo a minha chuva sobre ímpios também. A expressão aqui sobre maus e bons visa apenas retratar ímpios e crentes. Mas a Bíblia declara que todos somos maus. Paulo diz no fim de sua vida. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu sou, não era, sou o principal. Portanto, o crente, ele entende isso. Não mereço nada. Tudo é favor. Tudo, tudo, tudo. Minha salvação é favor. Minha casa é favor. Minha família é favor. Tudo é favor. Eu não merecia. Não merecia. Isso te ajuda a lidar com as comparações. Isso te ajuda a vencer as angústias, as depressões da vida, ter a noção plena de que tudo na nossa vida é graça, inclusive nossos sofrimentos. Inclusive. Porque havia um provérbio antigo que declara assim, quando os deuses querem nos destruir, eles nos dão 40 anos de prosperidade. Até os nossos sofrimentos são graça. Até os nossos sofrimentos. Por quê? Você sabe quantas e quantas pessoas eu conheço, eu já aconselhei, eu já conversei. Gente que nasceu, por exemplo, com um filho com uma deficiência. Difícil. O que limitou a vida dessa mãe, desse pai. Mas é impressionante como que essa criança, esse presente, que para a mãe, era um presente embrulhado num papel de pão. Mas para Deus não. É presente. Como que essa criança foi levando aquele pai e aquela mãe ao quebrantamento? Como que essa circunstância de limitação, de dificuldade, de angústia, foi levando aquele pai e aquela mãe para mais perto de Deus? Tudo é graça. Até os sofrimentos, Deus usa para o nosso bem. Até as circunstâncias mais terríveis. É o favor de Deus sobre nós. É Deus em seu amor, em sua graça, em sua benevolência, de alguma maneira, nos conduzindo para mais perto dele. Graça é o favor e merecido de Deus. Nós não merecíamos, como nós cantamos aqui na música agora há pouco. Não merecíamos, mas Deus nos deu salvação. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu tantas outras coisas. E como eu sempre digo para vocês, um crente que entende isso, ele sempre vai pensar assim, eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço. Essa concepção de pecado é a concepção de alguém agraciado, de alguém que entende. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus, eu não merecia coisa alguma, eu estou aqui de pé exclusivamente pela bondade do Senhor. Presente. A vida é presente. Tudo é presente. Segundo, Paulo fala sobre graça e se gloriar. Veja o que ele diz no verso 17. Portanto, eu recebi uma graça, ele diz, a graça de poder pregar. Com base nessa graça, ele continua. Portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo, nas coisas pertinentes a Deus. Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio. Graça não é favor e merecido? E nós não recebemos isso porque Cristo trabalhou? Então, Paulo está dizendo, eu sou o que eu sou, o pregador do evangelho pelo trabalho de Deus na minha vida. Se não fosse Cristo, eu não seria pregador. Portanto, Paulo está dizendo o seguinte, faz sentido que eu me glorie? Que eu diga, gente, vocês estão vendo como eu sou o máximo? Paulo está dizendo, se tudo o que eu sou é o que ele fez na minha vida, há algum sentido lógico em que eu me vanglorie? Lembra quando Paulo se converte? Paulo não estava buscando Jesus Cristo. Paulo havia pegado carta, de recomendação, para matar cristãos. Ele estava no caminho de Damasco, para matar cristãos. Em seu coração não havia nenhum desejo de buscar o Deus verdadeiro. Naquele momento, ele estava focado com o objetivo muito bem traçado, de matar o povo de Deus. Jesus o interrompe, o interpela, no meio do caminho e diz, porque tu me persegues? Mostrando assim que o ódio de Paulo não era apenas contra homens. No final das contas, o repúdio, a raiva de Paulo era contra o próprio Cristo. Os crentes eram apenas a fachada para esconder o verdadeiro repúdio que Paulo tinha pelo próprio Deus. Diz Jesus, não é minha interpretação, é Cristo interpretando o cenário. Paulo não queria Jesus Cristo, pelo contrário, ele perseguia Jesus Cristo. É nesse contexto que Deus intervém, que Deus salva para o apóstolo Paulo e diz, agora você vai ser meu servo e vai levar a palavra adiante. Como Paulo, diante desse cenário, pode então se levantar e falar, eu sou o máximo? Não faz sentido. Não faz sentido. Por isso, Paulo diz assim aos coríntios, Deus, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido. O que você tem que você não ganhou? O que você tem, o que você é que você não recebeu da graça de Deus? Então Paulo diz, faz sentido que você se glorie? Tem coisa, por exemplo, pouca gente é bonita, né? Pouca gente. Vocês sabem. Com exceção de vocês todos são bonitos. Eu dei uma de Dave e Leonardo agora, hein? Ah, moleque. Pouca gente. É óbvio que agora as pessoas têm até dinheiro para melhorar, né? Tem, tem. Mas tudo dá para fabricar hoje. Mas tem gente que é aquela beleza natural e essa que é espetacular. Como que alguém pode se vangloriar disso? É ou não é? É um negócio estranho. Eu não sou bonito, mas o meu olho eu acho bonito. O meu olho é legal. Mas como que eu posso me vangloriar? O que eu fiz? Hã? É um negócio que não faz sentido algum? O que eu fiz? Paulo está dizendo, o que você tem que você não recebeu? Outra passagem. Que pois diremos ter alcançado Abraão segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Não, porém, diante de Deus. Está vendo a relação aqui? Feitos da carne, nada de glória diante de Deus. Se Abraão fez e conquistou algo com base no seu esforço apenas, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Está vendo a relação aqui? Graça e glória. Se gloriar, orgulho é realmente uma desgraça. Orgulho é realmente uma desgraça. É ele que faz com que você tenha um casamento difícil. É claro, porque é difícil casar com uma deusa, não é? Ela nunca erra. Ela sempre está certa, ela sempre tem motivações corretas. É muito difícil casar com gente assim. Muito difícil. É um lugar muito complicado. Por quê? Porque nós, seres humanos, erramos, erramos, erramos e erramos muito. Eu estou lá na minha casa fazendo obra e de vez em quando acontecem umas coisinhas lá. Você vê que, assim, fora do controle. É simplesmente ser humano. Por melhor, mais capaz que seja, acontece alguns erros. Nós somos assim. Nós nos esquecemos das coisas. Nós, inúmeras vezes, falhamos. Essa é a nossa, é a vida humana. Mas o orgulhoso, ele não consegue enxergar isso, apesar de estar na cara. Então, Paulo diz, tendo eu recebido tudo de graça, posso me gloriar? Faz sentido? Faz sentido? Não faz sentido. Eu já assisti, já li algumas histórias de pessoas, de personagens, em que o personagem, ele foi alçado à posição de herói. Mas não era verdadeiro aquilo. Ele estava na hora certa, no lugar certo e deu uma sorte danada e confundiram, o confundiram e deram a ele todos os louros da vitória, mas ele não fez nada. E aí, o que acontece em algumas histórias assim, com pessoas normais, é que essas pessoas começam a receber muitos benefícios por conta desse falso heroísmo, desse título de herói que ganharam, apesar de não terem feito nada de heróico, eles começam a receber muitas coisas, serem honrados, e aí chega um momento que eles não aguentam mais. Porque pessoas normais, pessoas que não se tornaram psicopatas, elas não conseguem conviver com um negócio desse, em saber, poxa, olha o que estão dizendo sobre mim, mas não fui eu. Não fui eu que fiz isso. Deus, elas começam a se sentir profundamente tristes. Mas é impressionante como que fazemos isso em relação a Deus e agimos normalmente. Deus nos deu tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos é graça de Deus, é bondade do Senhor e insistimos em achar que somos alguma coisa em nós mesmos. Que se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. É sobre isso que Paulo está dizendo. Não faz sentido algum se gloriar, sendo que tudo é graça de Deus. Tudo é bondade e misericórdia do Senhor. Quem dera, né, a gente ouvisse uma pregação sobre humildade e voltasse para a casa humilde. A pregação é fundamental, mas ela é só uma semente. Uma semente. Só não, né? Uma grande semente. Não haverá árvore se não houver semente, não haverá fruto se não houver semente. Mas essa semente cai no nosso coração e ela precisa ser regada por lágrimas, pelos sofrimentos. Então, o crente, ele ouve a palavra, ele vai enfrentar as dificuldades e essas dificuldades vão fazer com que essa palavra, essa semente frutifique. E aí, quanto mais quebrantado você for por Deus, por meio da palavra e dos sofrimentos, mais humilde você se torna, mais feliz você será em todos os aspectos da sua existência. Em todos os aspectos. Seu casamento, seu trabalho. Você vai notar que no final das contas, você não tem controle das coisas. Você pode levantar cedo, trabalhar, fazer tudo. Você não vai ficar, sabe, em profunda depressão porque algo deu errado. Se você fala, puxa, eu fiz o meu máximo e tem hora que não tem o que fazer. Tem hora que não tem o que fazer. Vou te dar um exemplo. Salmo 38, Davi. Davi está dizendo que ele ficou em silêncio, enquanto seus inimigos blasfemavam e mentiam contra ele. Sistematicamente, seus inimigos o criticavam, falavam mal e Davi ficou em silêncio. Ele disse, me fiz de mudo, fiquei em silêncio. Isso é interessante porque, em outra oportunidade, quando Davi falava mal do povo, Davi foi o único que falou, não vou aceitar isso, não vou aceitar que você fale mal do meu povo, do meu Deus. Não, 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 não. Davi deu resposta. Mas já no Salmo 38, Davi disse, não vou responder coisa alguma. Vou ficar em silêncio. A circunstância dele era tão terrível que ele sabia, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer a não ser ficar quieto e confiar em Deus. Esse homem que com 17 anos era único, porque em todo Israel, todo Israel, todo dia, durante 40 anos, 40 dias, 40 dias, Golias veio e vinha e falava, tem homem aqui? E ninguém respondia, só Davi, eu tenho uma resposta para você. Hoje mesmo, eu vou arrancar a sua cabeça. Eu vou arrancar a sua cabeça. No Salmo 38, inimigos menores estavam blasfemando contra Davi e Davi ficou quietinho, porque ele viu, não tinha o que fazer, a não ser esperar que Deus o livrasse. Porque ele estava em uma circunstância que não tinha o que fazer. Essa é a nossa história. Nós não somos fenomenais. Nós não somos como os homens desta era dizem. Você pode tudo o que você quiser, desde que você se dedique. Vocês são o máximo. Encontre a força interior. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu e você não somos nada. Como depois, principalmente dessa pandemia em que, por conta de um vírus, as pessoas foram embora, em alguns outros casos, por conta de um político corrupto, você ficou limitado também. Seja o vírus ou políticos corruptos, veja quão frágeis nós ficamos aí, à mercê, à mercê de outros homens. E ainda tem pessoas que dizem, eu sou o máximo. Eu faço, eu aconteço. Paulo diz, como eu posso me gloriar, se tudo o que eu tenho é graça de Deus? Se tudo o que eu tenho é obra de Deus na minha vida? Terceiro e último princípio, esforço. Verso 20. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho. Paulo começa dizendo assim, eu recebi uma graça. Ser pregador do Evangelho. Graça é o favor imerecido. Eu não merecia, mas Deus me deu. Graça é o agir de Deus, em oposição ao esforço humano, à confiança humana. Graça é isso. Então, Paulo diz, logo em seguida, a falar sobre graça, sobre o agir de Deus, sobre o favor imerecido, ele usa a palavra, o verbo, esforçar. 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 Porque quando falamos sobre isso, sobre a graça, sobre o agir de Deus, muitas e muitas vezes, entendemos que basta ficar parado. Muitas e muitas vezes, somos tentados a achar que não devemos nos esforçar. Por quê? Porque fomos salvos pela graça. Tudo que recebemos é pela graça, o que significa então dizer que, já que Deus manda a chuva, não precisamos plantar. Não, não é isso. Definitivamente não é isso. Realmente, se Deus não mandar a chuva, como diz o salmista, inútil vos será plantar, levantar cedo e trabalhar, comer o pão que penosamente grandeaste, isso vai ser inútil. Se Deus não mandar a chuva, todo o trabalho humano é inútil. E ele continua, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Mas, veja bem, se é inútil, sem Deus, todo o nosso trabalho, inverte aí o salmo. E se Deus está conosco, aí o nosso trabalho não será em vão, como o próprio apóstolo Paulo falou. É graça a sua empresa. Sua empresa é graça. Arruma a fachada. Põe o povo mais bem vestido. Pinta onde tem que pintar. Põe um sorriso na cara. Tem coisa pior. Tem dia que eu entro em uma loja e eu penso. Hoje mesmo eu entrei em um e falei, há quantos anos você está aqui? Ah, estou há 13. Só pensei alto. Você é um fenômeno. Você é muito ruim. Eu só pensei, não falei. Você é muito ruim. Muito ruim. Cheguei e você estava falando no celular, ao invés de... Pelo amor de Deus, eu sou o cliente, não sou? Eu sou a pessoa mais importante do seu estabelecimento. Eu sou. Eu sou. Ah, mas o vendedor... Não, 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 não. Se eu não estiver aqui, não tem vendedor. Se não tiver o dinheiro do cliente, não tem vendedor. Não tem vendedor. Paulo está dizendo, eu me esforcei. Sou o que sou pela graça. Tudo que tem é Deus, é o trabalho de Deus na minha vida. E é justamente por isso que ele diz. Eu levanto, dou duro. Veja o que ele declara aqui. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Ou seja, vazia, inútil. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Vem a preocupação de Paulo em falar que tudo é Deus na vida dele. Sou o que sou pela graça. Mas a graça não se tornou vã. E eu me esforcei. Não, não eu apenas. A graça de Deus comigo. Mas eu me esforcei. Eu dei duro. Muitos descrevem Paulo como o maior missionário de todos. Ele percorreu longas distâncias. E naquela época não havia carro com ar-condicionado. Longas distâncias. Trabalho árduo. Ele descreve na escritura. Como foi seu trabalho? Várias vezes ele passou fome, ele diz. Até nudez ele enfrentou. No mar, ele ficou lá desamparado. Ele começa a dizer, fui apedrejado. Um trabalho árduo. Ardo. Muitas vezes, Paulo, para não ser motivo de escândalo, diz o texto bíblico que ele trabalhou com as próprias mãos, fabricando tendas. Ou seja, ele se sustentava. Trabalhava de dia e pregava à noite. Um trabalho árduo. Ele chegou a dizer várias vezes, me gastarei e me deixarei gastar por vocês. Ele estava moído quando ele chegou ao fim de seus dias. Ele trabalhou muito. E ele é o que mais fala da graça. Ele é o que mais fala do trabalho de Deus. E foi ele quem mais trabalhou. A doutrina da graça não leva à apatia. Não leva. Paulo é o maior pregador da graça. Paulo é o maior trabalhador. A graça não é a autorização para pecar. Ela é a capacitação para vencer o pecado. A graça não é salvo conduto para ser preguiçoso, mas o revestimento para sermos diligentes. Como diz provérbios, diligentes, precavidos. Aqueles que planejam. Aqueles que olham tudo que está ao seu redor e fazem o máximo que podem. Seja em casa, seja no trabalho, em todos os lugares. Se dedicam ao máximo. De acordo com seus talentos e oportunidades. Se levantam e dizem. Pela graça. Mais uma vez. O sol vai brilhar. Pela graça eu estou de pé. Pela graça o Senhor vai enviar a chuva. Pela graça eu tenho ânimo para trabalhar. Pela graça o Senhor me deu saúde para trabalhar. E é o que eu vou fazer. E Deus vai abençoar o suor do meu rosto. Isso é graça. Você acredita assim? Vamos ficar de pé? E Deus vai abençoar o suor do meu rosto.